Música Bom pessoal, a gente já chegou aqui no hotel né Eu quase me atrasei pro voo E eu tô aqui no hotel, a gente tá nesse mesmo hotel que a gente ficou daquela vez Na Comic Con, naquela salinha e tal Muito bom esse hotel aqui Todo mundo pegou o mesmo andar praticamente cresceu Afra Ó, eu tô chamando lá Afra Vem cá Ó que menino estiloso Pera, pera, pera Vai, vai Vem no estilo Qual é o quarto do Luiz Afra? O quarto do Luiz, ele é o 505 Nossa, e aqui também da pessoa A gente fechou, a gente fechou o quarto Eu vou andar Tô falando? Vai, bate no Luizê, bate no Luizê Segura Segura não, abre Vai Zolo Oi Amore Oi Oi Alci Bom Amore Ó, esse do Luizinho é mais diferente Você tava dormindo Não vou gravar nenhuma aquela caminha dele Olha o coisinho, como que eu não meço do Luizinho É o Dogão Ei Dogão Não, meu Dogão não Ai Você tá dormindo? Tô Você já foi melhor hein, Luizinho Ai, na bundinha Já sabe, ficou barradinho Olha o barradão feio Olha o Wolf 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 Hum Tô te traindo Eu sei Nossa Olha a porta Olha o meu 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 Não, abre Abre Me dá Me dá Já atira a partida Moça Já atira Então Joga Dá minha bolachinha Vai dar a ver Não, vai falar Ai Oi, Luizinho Tá pesando Carro na barra Já foi melhor Ele já abriu Já era Não, só que foi o Tupacu Foi pra comer, né? Boa, foi Tupacu Meio Boa Ai, minha bunda Boa Acabou, doeu Luizinho Ai, galera Não sei o que a gente vai fazer hoje Ou se a gente vai pro evento Ou não Eu quero ir, Luizinho Você já foi melhor Você já foi mais legal Agora tá rico, né? É, agora que tá rico Cadê? Fazendo Daimion 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 Comprou um celularzinho novo, ó Tá sonho, par Eu queria falar pra vocês, não Mas isso daí é tudo Recalque Não, Luiz Ele Ele comprou o mesmo tênis que eu, Edu Mesmo tênis que eu Eu nunca te liguei esse tênis Ele não tem um tênis igualzinho? Nunca vi Nunca vi Nossa, Luiz Ele comprou o celular igual também Luiz é um copião Aqui tem o doagão Copião 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 Saudade, Aninha, meu Bom, galera A gente veio comer Pra almoçar Abriu um peda Que tá doente Abriu saudade Abriu baterzinho Tá difícil Sai na XMA ou vai na coisa? Acho que eu vou na XMA E depois eu vou na XMA Tá doente Tadinho O que você tem? Ele Ele não pode falar Porque ontem ele foi O quê? Nego, não fala Então agora a gente vai encontrar o redente ali no hotel aqui do lado Você falou que ia almoçar Já são 6 horas da tarde Mas eu almocei, eu não comi em casa Eu não comi em casa 5 horas 5 horas pro cara almoçando Eu vou descer ali pra encontrar o redente Vai entrar pra XMA agora Tão falando que tem gente na quinta-feira Não sei Não sei Tá falando que tá dando problema É, não sei, vamos ver como que vai ser, né? Então é isso aí, galera Depois a gente volta lá na XMA Ai, vamos ver como que vai ser Galera, a gente veio aqui no quarto pegar uma blusa E o Luiz não trouxe blusa antes Eu ainda falei, Luiz, leva a blusa Olha lá que brecosidade do menino Ô, não ficou tão grande, mano Não, não, não Só cabe 3 de mim aqui Não ficou tão grande Vai, fecha Vou descer as camisas Ficou breque, ficou breque Na baladinha Olha lá, ficou Olha o G8 ali, mano Vai ouvir Olha lá vinha piano grau Ah, não ficou tão grande, Luizinho Eu vou comprar uma camisa GG E a camisa mais larga que a loja podia vender Não, olha o tênis que o Luiz copiou meu, galera Ô, nada a ver o ovo que me quebou Só que o meu é mais breque, né? Ah, deve ser Ó, parça, ó, o meu aqui, o meu tá limpinho, né? É, o meu eu tenho faz 6 meses, Luiz Felipe E o meu é muito mais breque que em mim O meu fica muito mais breque Então agora a gente vai lá na X5, galera A gente vai... XMA XMA, tanto faz E é isso aí, pessoal Depois a gente volta Você vai com a blusa? Não sei Vamos ver se eu vou ficar GG Que escroto, mano Ô, ficou breque na baladinha Aqui na baladinha Com isso aqui Chega breque G3 ali Como que você nossa na baladinha, Luiz? Chega se você não quiser Não, isso aí é rocha, não é baladinha Na rocha na baladinha tudo é assim Não, como que você frita? Que escroto Ai Olha que ligeirinho Então é isso aí, galera Vamos lá pra coisa e a gente já volta Tchau Tchau